Eita, Jesus! Mulher de Deus edifica o seu lar Na oração até sua casa liberta Mulher de Deus em um mundo primeiro Mulher de Deus dá na bala sua fé Mulher de Deus edifica o seu lar Na oração até sua casa liberta Mulher de Deus em um mundo primeiro Mulher de Deus dá na bala sua fé Ela cuida do esposo e dos filhos Faz tudo isso com carinho e com amor Porque a senhora só trabalhava dia em dia De manhãzinha vai pra casa do Senhor Lá com os joelhos e começa a olhar Pela família, pela igreja do pastor Ela é o gira, santa e vitoriosa É a coluna da casa do Senhor Mulher de Deus edifica o seu lar Na oração até sua casa liberta Mulher de Deus em um mundo primeiro Mulher de Deus dá na bala sua fé Mulher de Deus edifica o seu lar Na oração até sua casa liberta Mulher de Deus em um mundo primeiro Mulher de Deus dá na bala sua fé 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 É na bicicleta a forma do inimigo No jejum e também na oração Na luta, no futuro, no reclamo Também não falha da vida do seu irmão Faz companhia infantil na igreja Se for preciso, resta o ciclo da oração Descei pra alguém que desnou a própria cara dela Tome cuidado dela e ninguém toca A oração em sua casa de pé Mulher de Deus, Senhor, mulher Mulher de Deus, na Natal, a sua fé Mulher de Deus, Senhor, Senhor A oração em sua casa de pé Mulher de Deus, na Natal, a sua fé Mulher de Deus, recebe a qualidade minha, diz o Senhor Tua vida não vai ser a mesma, chá, pra lá Recebe mais intimidade comigo, diz o Senhor Porque tua vida não vai ser mais a mesma Receba mais confiança, confiança, confiança Autoridade que Deus está dando pra vocês Autoridade, autoridade Graça, Deus está dando pra vocês Graça, recebe, recebe Mulher de Deus, mulher de Deus Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Mulher de Deus, mulher de Deus, eu quero ver Sua vitória, sua vitória, sou a vitória Sou a vitória, Senhor, sou a vitória Eu abraço uma daquelas mulheres que está no banco Vocês que estão aqui na frente Saia cheia desse fogo Espalha fogo em Palmas Espalha fogo no bairro Espalha fogo na sua igreja